Desde então, tudo começou na mensagem Nossa, G5 Deboche, seu vagabundo G5 Deboche Ela é cama, não sai de cima por nada Ela tá aqui, relaxa e pulmuda Na minha cama, se cansar de pirocada Ela é cama, não sai de cima por nada Ô mulher, mantém a calma tá Ô mulher, mantém a calma Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar É o G5 Deboche, vida Eu vou botar, eu vou botar Música Pra manter que o mundo gire, eu vou te comer só de raiva Pra manter que o mundo gire, eu vou te comer só de raiva G5, The Boss Pra manter que o mundo gire, eu vou te comer só de raiva Pra manter que o mundo gire, eu vou te comer só de raiva